São Paulo para o que dizem, mais uma galera preparada, tá aqui o Eduardo, fala aí Eduardo, como é que tá essa força aí, beleza? Da hora, tá tranquilo, vamos lá, ele toda a galera junto aí, reunida, entendeu o treinamento direitinho? Entendi, patrão. Bora voar? Bora, bora. Eu sou o Brisa, vou levar o Eduardo, a salta de paraquedas na São Paulo para que dizem, bora pra cima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele vai fazer o meu movimento, mas você vai me dar uma olhada. Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query